E nós estamos no zoológico aqui em Ribeirão Preto. Bom, numa época um pouco diferente, né? Porque Ribeirão Preto faz muito calor. Como nós estamos num período que já começa a esfriar, dá pra perceber, né? Casaco de couro, de manhã já faz um friozinho. A gente tem o hábito também de mudar algumas coisas, né? Alguma rotina, alimentação um pouco mais calórica. E será, pros bichos, muda também alguma coisa? E pra isso que nós estamos aqui, pra mostrar pra você o que muda na rotina desses animais, aproveitando que você também pode visitar e conhecer. Vamos ver se a gente consegue entrar em algum lugar também que você nunca viu? Vamos lá! Nós entramos numa área restrita aqui do bosque. E pra você ter uma ideia onde nós estamos, olha aqui, ó. A gente já encontra uma dessas espécies. Tá se alimentando um pouquinho. E aí, meu amiguinho, tudo bem aí? Olha lá! Até que ele é fotogênico, né, Jorge? Olha lá, mostrando pra gente. O que eu tô mostrando pra vocês é o outro lado, o outro lado das visitações, né? Como é que as coisas acontecem. Por exemplo, eu tô vendo que tá tendo um descarregamento de alguns produtos. E eu vou conversar com o Alexandre pra gente saber. O primeiro ponto que nós vamos mostrar pra você é a cozinha. Tá aqui a cozinha. E aqui... Ô, Alexandre, vem cá. Descarregamento do quê? São... É carne que tá chegando, né? É... Com os felinos, grandes felinos, pequenos felinos também. Alguns animais... É... Gaviões, por exemplo, coruja. Animais carnívoros aqui do zoológico. Pra gente ter uma ideia, uma média de carne, assim, quanto que se consome aqui? Olha, na verdade, toda alimentação dos animais aqui são mais de 300 quilos, tá? Entre hortifruti, carnes e rações, tá? É uma média aí de mais de 100 quilos aí que a gente... Carnes também que chegam diariamente aqui ao zoológico e onde é consumido aqui diariamente. Não tem sábado, não tem domingo, né? Então nós temos que tratar bem esses animais. Eles vão comer todo dia, afinal de contas, né? Agora nós vamos entrar lá porque eles também fazem aquela dieta especial, principalmente pra aquela época de frio. Podemos acompanhar? Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, Jorge. Você viu? Tudo tá sendo preparado aqui. E tem de tudo nessa cozinha, né, Alexandre? Nós estamos vendo aqui, ó... Deixa eu acompanhar aqui uma... Um desses pratos especiais aqui. Banana, laranja, tem uma espécie de ração, folhas... Folha, cenoura, batata doce, mamão, banana, ovos, queijo... Ovos também? Ovos também. Mas ovos vem como? Deixa eu ver. Aí, ó. Picadinho. Esse aqui é inteiro. Porque aqui é um macaco só, então eu coloco inteiro, tá vendo? Ah, entendi. Na verdade são... São dois e eu pico, né? Pra elas não brigarem, tá vendo? E aí tem o seguinte, porque tem que ser uma receita super balanceada pra eles numa época propícia de frio, né? Aham. E aí o que que é isso aqui? É mel. Mel? Mel. Eles gostam de mel? Vixe, adora mel. É mel? Adora. E isso é um alimento calórico também, né, Alexandre? Faz parte dessa dieta pra eles, né? É, principalmente nessa época, a gente incrementa alguns alimentos mais energéticos, mais calóricos, por exemplo, sementes de girassol, o mel também. Os alimentos cozidos também, que são cozidos, próprios ovos cozidos, isso dá um suporte pros animais nesse período de inverno. Ô, Alexandre, mas nós estamos aqui, além de ver tudo isso, nós queremos também ver os animais. Você falou que tá preparando um lugar aí pra gente visitar, dá pra gente ir lá? Olha, vamos lá, eu tenho certeza que você vai gostar. O animal é um animal grande, né, o maior animal aqui do zoológico. Vamos ver se você vai ter coragem de chegar próximo dele. O maior animal do zoológico aqui de Ribeirão Preto. Vamos chegar pertinho dele. Você tá junto comigo. Vamos lá, então? Bom, nós estamos chegando bem próximo desse local onde o Alexandre disse que tem o maior animal do zoológico aqui em Ribeirão Preto. Dá pra você ter uma ideia, pelo menos, né? Porque a porta ali, ó, parece que tem uns seis metros de altura e o local é muito grande. Jorge, Jorge, olha lá, olha lá, olha lá, chegando. Olha que graça, gente. Nós vamos chegar pertinho dela. Vem cá, vem cá, vem cá. É a Maison que tá bem pertinho da gente aqui, ué. E ela tá dançando, tá abanando a tromba dela. O que que ela quer? O Alexandre quer comida, né? Quer dizer, ela vê a gente aqui e já imediatamente já associa a alimentação. E jogou até a coisa em mim aqui, ué. Ela tá pedindo alimentação, principalmente que ela já viu o tratador, que é o Orival, que tá com ela aqui já há dois anos. Então ela sabe que agora ele vai dar algumas frutas, alguns petiscos pra ela, que ela adora tanto. Quantos anos você trata de animal? Ah, 33 anos. 33 anos. Olha a Maison como fica contente com ele. Vamos até lá? Vamos, vamos lá. Então pode chegar pertinho dela lá? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos chegar junto. Vamos junto com o Orivaldo. Se ele é o tratador... Olha o que que ele faz, gente. Impressionante. Vamos lá, vamos lá. Olha, ele coloca quase a cabeça dentro da boca do... Dá mais um. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Nós estamos do lado dela, gente. Mais um. Ó. Vem cá, vem cá, Jorge. Posso entregar pra ela? Na tromba? Tó. Aqui, ó. Tó. Ah, ela pega assim como se fosse um bracinho, né? Jorge, aqui, ó. Vou mostrar pra você como é que ela pega, ó. Ó. Mamão ela pega inteiro? Deixa eu dar um mamãozinho pra ela também. Tó mais. E olha, vai tudo lá pra dentro. Impressionante isso, gente. Deixa eu ficar do seu lado aqui, descer aqui. É a hora que ela fica contente. Impressionante. Alexandre, vem cá pertinho de mim aqui. Pra gente... A Maison é um elefante africano, né? Asiático. Asiático, perdão. O africano é o maior, né? É, elefante indiano, né? E ela é uma fêmea. Ela tem 41 anos. Ela chegou aqui com 39. E aí tem mais de 4 toneladas, né? Ela é herbívoro, né? Ela come bastante frutas, né? Legumes. E principalmente capim, né? Ela adora capim também. E feno de alfato. E essa característica da gente conseguir chegar tão perto dela, fazer carinho nela desse jeito? É, porque ela é um animal dócil. Ela veio do circo, né? E ela chegou, na verdade, aqui há dois anos. Ela ficou um ano conosco antes do recinto ser construído. Então ela foi acostumando com o som dos outros animais aqui do zoológico. Com o cheiro também, né? Do próprio bosque, dos outros animais. Então é um animal que hoje já está super adaptado aqui ao zoológico de Ribeirão Preto. E é uma das grandes atrações aqui do zoológico. Nossa, posso tentar colocar lá? Eu vou colocar o mamão que é maiorzinho, né? Porque aí pelo menos... Deixa eu ver aqui. Gente do céu! Ela usa a tromba também como uma espécie de um... Eu vou falar popularmente. Um aspirador, ó. Eu vou colocar a mão aqui. Olha o que ela faz, ó. Ela suga. Ela suga toda a ração com a tromba. Ó, ó, ó. E aí o que ela faz? Depois ela... Ela inspira tudo isso, né? Ela suga tudo isso e depois assopra, vai? Vamos dizer para o pessoal entender. E onde ela dorme? Ela tem nessa casa, que é o cambiamento, que nós chamamos uma casa, um cambiamento de mais seis metros de altura. E nós colocamos serragem no chão, onde ela pode dormir. Ela dorme por três, quatro horas durante a noite, onde ela deita. Mas é animal também. O elefante, ele também cochila, ele dorme em pé também. Alexandre, ela está aqui há pouco tempo. Mas para você que está em casa aí, eu estou com a mão suja porque eu fui dando alimentação para mais, é natural. Existe um outro elefante que vai chegar em Ribeirão Preto, é verdade isso aí? Confirma para mim. Confirmo. Ela vem do zoológico de Leme, é uma outra fêmea, de nome Bambi. E ela vai estar chegando aqui nos próximos 30 dias para fazer companhia para a Maison, já que nós temos um recinto de mais de 1.500 metros quadrados, com um cambiamento, uma casa de mais de seis metros de altura, onde cabem, na verdade, três elefantes aqui. E ela vem para fazer companhia para a Maison. E nós estamos entrando em mais um recinto aqui, para mostrar para vocês como é que é esse tratamento. Conhece esse bichinho aqui? Como é que é o nome dele? Giovanni. Giovanni? É, Giovanni. Ô, Giovanni. Olha lá. Está tranquilo? Cegado, ele é cegado. Ele é tranquilo. Deixa eu perguntar para o Alexandre. Essa espécie chama bastante atenção aqui. É um animal com essa extinção, o maior mamífero da forma nacional, tá? É uma anta, tá? Eu acho que ele gosta mais de carinho do que alimentação aí, Alexandre. Todos os animais aqui, eles são bem alimentados e todos eles recebem esse carinho, esses mimos de todos os nossos tratadores. Por isso que eles são bem afetivos aí com todos nós aqui. Que bacana. Está vendo só um passeio pelo bosque aqui de Ribeirão Preto, para você conhecer um pouquinho de como que é esse convívio com o animal. Ah, mas não acabou não. Tem mais. Bom, e agora nós estamos andando aqui. Olha o Renan. Bom, todo mundo já sabe da história do Renan, né? Oi, Renan. Tudo bem? Olha a orelhinha dele, ó. Ele está assim porque ele precisa arrumar uma namorada, né? Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar, Alexandre, vem cá, como é que está isso, hein? Vamos arrumar essa namorada para ele ou não? Está difícil, né? Existe aí um contato com outros zoológicos também no Brasil, né? Para a gente estar trazendo algumas fêmeas, né? Ou machos, né? Para a gente estar podendo aí dar um suporte maior na genética dessa espécie. E é também um dos grandes pontos de visitação aqui, né? Ah, ele é muito bem visitado, muito bem, porque ele interage muito com as crianças, com o público. Então ele nos deixa, sempre foi uma grande atração, acho que será sempre a grande atração do zoológico. Que bacana. Bom, entramos na Maison, mostramos, estamos mostrando o Renan rapidamente, estamos torcendo para ele arrumar uma namorada. Você estava me falando, vindo para cá, que você queria falar alguma coisa? O que que é? Então, vocês gostaram da Maison? Ah, eu gostei. Eu até dei comida para ela e fiquei super feliz ali. Nunca tive essa oportunidade. Vamos fazer um desafio para você, onde você tem coragem de chegar próximo de um outro dois grandes animais? Você tem coragem? Espera aí, dois grandes animais, se eu tenho coragem, o que que você está aprontando aqui? Não, vamos ver, nunca ninguém chegou tão perto. Bom, já que nós estamos aqui, eu topo o desafio. Vamos? Então vamos lá. Ai, 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 vamos lá. Tchau.